Também pediram pra você falar aqui um pouquinho da cantora Mayara, né? Ela, assim, tá bem magra, né? Tem pessoas que acham que tá com algum problema, embora ela disse que não. Esse final de semana ela tava fazendo uns gestos, assim, estranhos no palco, né? Parecia que tava fora de si, não sei se era realmente isso, se era efeito de bebida. O que você vê aí sobre ela? Ela simplesmente tá se afundando sozinha, né? Ela tá se afundando sozinha e algumas coisas que estão acontecendo nela é, ela tem a parte espiritual e tem a parte material. Eu acho que ela mexeu muito na parte material dela e, como a gente diz, olhar e vigiar. Ela não cuidou da outra parte. Então, realmente teve efeito de algum... Como que eu posso dizer? Alguma coisa que deixou ela daquele jeito doidona. Pode ser... É a bebida? Foi bebida, sim. Entendi. Então, a questão dela é ter que cuidar da espiritualidade. Seria isso? Dos dois, nada. Ela tem que procurar realmente um médico, fazer realmente tudo aquilo. Eu sei que ela tá procurando cuidar bastante da saúde, mas, às vezes, o emocional dela tá abalado, entendeu? E o emocional abalado deixa a pessoa achando que tudo ela tá certa. Ela precisa de um acompanhamento, alguém que possa orientar ela, alguém que possa ajudar ela nesse momento, que daí ela vai renascer de novo. Realmente, ela tá com o emocional abalado, entendeu? Muita gente falando isso, falando aquilo, e ela tá procurando as saídas, né? Às vezes, a saída que ela tá procurando não é bom pra ninguém. Entendi. Mas isso ela vai conseguir mudar, viu? Ela vai conseguir mudar.